Fala rapaziada e seja muito bem vindo ao meu canal galera nesse vídeo aqui eu tô atualizando ele já tinha feito um vídeo antes agora tô fazendo outro só que agora com 20% de desconto sendo que o outro tinha só 15 né cadê deixa eu mostrar aqui aqui esse vídeo aqui eu já tinha feito um pouco mais de um ano e meio agora atualizando até atualizei aqui também esse vídeo coloquei aqui 20% de desconto e é só acessar o link tá na descrição também é o mesmo link você vai adquirir esses esse desconto beleza voltando aqui deixa eu ajeitar aqui pronto olha só aqui esse redutor é o melhor do que eu já usei é eu uso ele um pouco mais de um ano e meio mesmo antes da parceria tinha usado eu ficava usando ele porque porque esse redutor é muito bom muito 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 bom ele vai aumentar o seu FPS Bush vai dar uma boa performance para o seu game vai melhorar seu desempenho vai reduzir o seu ping ele vai dar prioridade para o seu jogo então para você baixar para você criar três dias de graça aqui ó bem aqui no canto você vai clicar aqui no três dias vai colocar o seu e-mail a sua senha e a sua vai confirmar a sua senha e aqui embaixo você vai confirmar a sua conta e você vai ter três dias de graça assim quando você confirmar a sua conta vai criar aqui a sua conta e vai aparecer aqui os estados da sua conta a partir de agora vai estar contando os três dias daí adiante vai estar contando beleza agora a gente vai falar de preço vai clicar aqui em preço esse single up aqui é o já fez já o cadastro né aqui tem por um mês seis meses e três meses por um mês você vai pagar quase 20 reais reais sem desconto aqui ó por seis meses você vai pagar 105 reais já vem com já tá incluído já esse desconto tá aí você quiser mais vinte por cento de desconto é só você acessar o link que tá na descrição e colocar o cupom chá o game que é o nome do meu canal tudo certinho o C maiúsculo e o G maiúsculo o resto minúsculo beleza e aqui três meses também já vem incluído já o cinco por cento de desconto por R$ 55,50 por três meses beleza bom primeiro você vai escolher aqui qual que você quer se quer um por mês seis meses ou três meses por exemplo aqui vamos ficar aqui em seis meses né PayPal pague seguro boleto aqui a forma de pagamento dos cartões beleza primeira opção aqui vou clicar bom aqui 105 reais por seis meses né aí você vai colocar o que o nome do meu canal e vai clicar aí pronto aí aplicou vinte por cento de desconto aqui ó você vai pagar só 89 25 reais então esse é o cupom vai colocar o nome do meu canal aqui ó o G maiúsculo e o C maiúsculo resto minúsculo é o nome do meu canal só ctrl c e ctrl v beleza 89 25 e aí galera agora a gente vai voltar aqui a gente vai voltar aqui um game mais 300 jogos também qualquer jogo você pensa na sua mente aí vai ter que aparecer aqui ah ah também não esquece de baixar você vem aqui embaixo porque que download vai aparecer aqui a opção aqui do update você baixa aí e sem mais enrolação eu vou pular essa parte agora né bom você vai baixar você vai instalar e você vai ter que reiniciar o seu computador você precisa reiniciar não abre o redutor antes de reiniciar assim que você tem mais baixar para fazer só isso é só uma vez só uma vez só baixou reinicia depois precisa reiniciar mas nunca nunca mais beleza vou pular aqui bom galera abrimos aqui aqui você instalou reiniciou o seu computador abriu o aplicativo você fez o seu cadastro cadastro não o seu login né colocou seu e-mail a conta de cadastro que você fez lá atrás e abriu apreciou isso aqui para vocês bom aqui do lado aqui esquerdo aqui são os jogos tem jogo para caraca aqui se você quiser contar fica à vontade beleza mas é só você vir aqui pesquisar o jogo como eu falei que fortnite você clica aqui nele e qualquer jogo você pensar eu até aqui bom voltando aqui bom primeiro a gente vai vir aqui em ajustes vamos aqui na primeira opção gerais ó se o seu tiver em inglês você pode ter opção aqui em português é opcional você escolhe bom a primeira opção aqui é se você quer iniciar o quando você ligar o computador quer que abra o Westlag também eu não deixei habilitada porque o meu computador já é uma bosta não tá pegando quase nada e se ele abrir junto com o Windows vai travar quase tudo embaixo também né aqui ativar ativar ao iniciar o Westlag que é isso aqui ó você vai abrir o aplicativo e vai ativar isso aqui não esquece não esquece de ativar então é melhor você marcar isso aqui recomendado aqui você vai minimizar o Westlag quando você fechar quando você clicar nesse X aqui ó clicou vai aparecer aqui embaixo no seu relógio o Westlag aqui ó você clica nele que abre de novo você apenas vai minimizar com o X exibir notificações conectável quando você for entrar no seu jogo vai aparecer vai subir uma notificação aqui no lado direito inferior em cima do relógio vai aparecer uma notificação que o jogo entrou que o jogo entrou não que o redutor entrou junto com o seu jogo que tá funcionando perfeitamente ativar escalonamento dpi alto não sei o que que isso aqui mas é a configuração recomendável que já vem já o mesmo suporte diz que é recomendável deixar do jeito que tá quando está mas você pode mudar também bom aqui ó vai vir pra vocês em média tem algumas exceções que tem que mudar sim mas vai vir aqui em média né você vai colocar em alta vai dar uma precisão melhor pra sua utilização de rota vai precisar mais a fundo muito a fundo vai procurar a melhor rota pra você aqui o DP eu não sei o que que isso pra mim é a forma de a forma de pesquisa né de rota eu deixei o jeito que tá otimizar em tempo real não não inteligente também não e o bom que vem aqui dizendo o que que faz né cada opção vem aqui no sinal de interrogação aqui calcula em tempo real quais são as melhores rotas para sua conexão para garantir que sua melhor rota está sendo utilizado a melhor rota está sendo utilizado eu não mexi eu ativei as teclas rápida porque porque quando tipo quando você vai digitar digitar não tem nada a ver por exemplo você vai clicar na letra K por uns por dois segundos segurando pode aparecer 5k né aí você clicando com essa tecla aqui ativada com essa opção ativada aqui vai aparecer mais 10k mano é muito rápido então pra mim essa opção serve muito pro jogo porque quando eu vou clicar no MySkill no teclado ele como é que fala humm ele se posiciona muito mais rápido humm não tem delay é humm você clica vai instantâneo na hora sabe vai mais rápido a tecla beleza então aqui só isso a gente vem aqui ó FPS PUSH então a única coisa que eu mexi foi nisso aqui mesmo definir prioridade máxima de aproximamento para jogos se tiver alguma coisa diferente que não deu aí que esteja diferente aqui você pode colocar igual o meu que tá aqui também humm traffic shape você coloca aqui nunca limitar essa aqui é importante porque o assist lag ele pode limitar algumas conexões então pode intersever no seu jogo então com a sua internet pode dar pode dar lag não é como eu falo deixar lenta a internet né ping subir então coloca nunca limitar que é importante você vem aqui em início bom você vai clicar aqui no jogo né que você escolheu você vai escolher aqui a rota a rota que o seu jogo tiver aqui no Brasil se tiver um servidor aqui no Brasil você vai escolher uma rota do Brasil por exemplo se tem um jogo que tem um servidor no Brasil você vai escolher São Paulo beleza se tiver um servidor nos Estados Unidos eu vou escolher Dallas e assim por diante beleza esse jogo aqui eu tô usando o Dallas 2 né porque ele não tem servidor no Brasil então tem que usar o Dallas 2 eu sempre usei o Dallas 2 pra esse jogo e nunca tive problema ah esse de o jogo que você jogar tiver uma rota aqui no Brasil você vai marcar essa opção aqui beleza aqui ó você clica aparece aqui Rio de Janeiro aqui em cima beleza então eu não vou marcar porque eu não tenho servidor aqui no Brasil e aqui ó otimizar você vai otimizar ele vai fazer outra busca pra você ele vai definir uma busca melhor pra você você vai escolher aqui ele otimizou a sua rota você clica aqui ó aplica as rotas e pronto vai tá ativado o seu redutor vai aparecer bem aqui nesse quadradinho aqui ó o seu pin tá vendo que tá conectado já beleza não tem mistério o redutor é bem simples de usar então espero que você tenha gostado desse vídeo se divirta jogando e tamo junto obrigado por tudo valeu rapaziada ae 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 a Legenda por Sônia Ruberti